Ao vivo com Silmar Cesar Miller e o frio, bom dia Silmar Cesar Miller, Chapecó amanheceu no sábado com 1 grau, e aí, Porto Alegre fez quanto? Tavinho, tá muito bom dia, bom dia aos nossos amigos do Terra Vida, bom dia a você, Tavinho, Tavinho, tá muito frio aqui em Porto Alegre, impressionante, eu não tava acostumado, fiquei muito tempo em São Paulo, não tava acostumado aos invernos gaúchos, agora tô me reacostumando, não tá fácil, é muito frio, 2 graus hoje de madrugada. Hoje de madrugada, é porque aqui faz frio, mas é o frio que a gente já tá acostumado, né, 13 graus, deu 13 de madrugada, 14 tá aí, a cidade tá com névoa, nuvem, sem sol, o pico do Jaraguá, nessa imagem, mas esse é o frio de São Paulo, quando vem, aqui quando cai muito, cai pra 6 graus, 5 graus, né, mas aí, quando acontece isso aqui, se tiver no mesmo pacote da onda de frio, aí vai baixar pra zero e vai nevar em algumas regiões. Bom, e hoje temos notícias de geadas, especialmente mais ao sul do estado, tínhamos geadas aqui, fazia tempo que não aconteciam também, ou seja, uma semana muito fria também, hoje começou pra valer novamente, semana passada foi fria, e essa começa no mesmo patamar. É, agora chegou o frio, vamos lá, vamos esquentar com as commodities agrícolas e economia, o que temos pra hoje? Tá vindo, mercado de câmbio, mercado financeiro hoje com dólar operando em queda, 0,2%, 5,58 reais a cotação da moeda americana, que tá caindo, mas tá lá em cima ainda, 5,58, 15% a mais do que nós tínhamos no início do ano, o câmbio aumentou muito esse ano. Índice Bovespa, mercado de ações da B3 com alta, tá se recuperando aqui, com alta de 0,8%, petróleo em alta, 1,1%, 86 dólares o barril, mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas, soja caindo 0,3% na Bolsa de Chicago, milho também, menos 0,2%, o trigo na contramão sobe, sobe bem, 2 pontos percentuais, arroz em casca em Chicago também com alta 0,4%, Bolsa de Nova York, destaca apenas com algodão no terreno positivo aqui, alta de 0,9%, o resto tudo em queda, café arápido menos 2,5%, açúcar tá estável, tava caindo um pouquinho, agora deu uma estabilizada, açúcar laranja também cai 0,4% e cacau tomba, literalmente 7,4%, foi uma correção muito forte o mercado de cacau, teve muito aquecido no início do ano, agora o pessoal passou pro lado do vendedor, com a tendência de recuperação gradativa da produção de cacau lá na principal região produtora do mundo, que é lá no oeste da África, e aí o cacau tem mostrado muitas quedas recentemente, hoje 7,4% pelo menos no momento, Davi. Parece que retomando o rumo anterior, o Pedro Costa me falou agora há pouco, antes de entrar no ar aqui, que parece que tá prevista uma nova reunião aí, entre arrozeiros e autoridades pra discutir aí se importa ou não importa, acho que não tem nada nem discutir mais nada, a questão não tem mais nada que discutir nesse assunto ou tem? Você que tá aí no sul do Brasil, Rio Grande do Sul... Já houve uma segunda reunião, Davi, e tá com um certo sentido de evitar importações, não chegou a ser selada ainda a ideia, mas aparentemente o governo tá convencido que não é necessidade de importar arroz, parece que tá evoluindo a negociação entre arrozeiros do Rio Grande do Sul, tiveram duas reuniões já com três ministros, e aparentemente a situação se encaminha pra uma normalização, ainda bem. Não é uma definição ainda, mas parece que tá bem encaminhada essa alternativa aqui de segurar um pouquinho, não há necessidade de importação, portanto parece que o governo suspenderia um próximo leilão aí, que aliás não foi marcado ainda, não tinha sido marcado, portanto, possivelmente não vai acontecer. Vamos ver. É expectativa. Como diriam os leiloeiros aqui do nosso Terra Viva, tá pra ir pro sinal da batida. Atenção, dole uma, tá, dole duas, dole, dole, vou, 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 pá, não importa, bateu o martelo. Acho que tá nesse caminho, Tarese. Bom, vamos lá com outras notícias. A expectativa para a inflação do Brasil teve novo reajuste de alta no boletim Focus divulgado hoje. A nova projeção indica que o IPCA chegue a 4% este ano. Na semana passada, a projeção de 3,98%. Não houve mudanças na expectativa para o PIB do Brasil, que segue estimado em 2,9%, nem para a taxa Selic, que seguiu em 10,5%, 10,5% nessa edição do relatório. E aí, como é que é? A galinha da inflação, de grão em grão, enche o papo ou de degrau em degrau vai subindo devagarzinho? Ainda tá dentro de uma certa expectativa, mas pouco a pouco o pessoal consultado pelo boletim Focus do Banco Central vem aumentando aqui a aposta na inflação. Ela realmente tem mostrado sinais de aquecimento, portanto, pode chegar ao final do ano, inclusive, acima dos 4%, se seguir nessa tendência. A economia tá se recuperando, tem uma notícia que a gente vai comentar daqui a pouco, o desemprego tá diminuindo, então, sim, fica mais consumo também, o pessoal tá começando a consumir um pouco mais, e tudo isso leva a uma tendência inflacionária. Por enquanto, nada de muito grave, mas já provocou, por exemplo, a suspensão de novos cortes na taxa básica de juros da Selic pelo Banco Central. Então, isso já é um sinal que o Banco Central tá preocupado com essa gradativa evolução aqui dos índices inflacionários e tenta segurar isso com juros altos, que é o remédio clássico em termos globais. Bom, por enquanto, ainda sobe o controle também, mas realmente os sinais são de um pouco mais de inflação. O próprio setor agrícola tem um pouco a ver com isso também, houve perdas de produção esse ano, embora os preços não tenham subido de forma dramática, basicamente só hortigrangeiros, que normalmente são mais sensíveis a questões climáticas, por exemplo, e o clima, claro, não tem dado trego aqui. Quando não é chuva demais, é seca e quando não é numa das ruas, é geada. Tem previsão que daqui para frente pode causar perda também na produção, especialmente desse produto mais sensível, que são os chamados oleiricos. É isso aí, é porque eles são muito sensíveis e acabam inflacionando índices aí, diretamente de acordo com o que acontece com o tempo, e as geadas são aí um dos principais problemas desse setor nessa época do inverno. Mas já que você cantou a bola e cruzou na área, vamos para o desemprego no Brasil com 7,1% no trimestre encerrado em maio deste ano. O desempenho representa queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em fevereiro. Já quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, a redução foi de 1,2 ponto percentual. Essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio de 2014. Vamos lá, Silmar, segue em bônus aí os números do desemprego. Boa notícia também, queda do desemprego sempre é uma boa notícia, 7% fazia tempo que a gente não via um índice baixo, podia ser melhor ainda, mas está havendo uma recuperação boa aqui. A gente sofreu muito com o desemprego, especialmente a partir da pandemia do coronavírus, houve muita perda de emprego, economia que não vai muito bem, também gera pouco emprego, e, na verdade, gera muito desemprego. E isso, a pouco a pouco, começa a melhorar, a economia está sendo retomada, vários setores retomando uma atividade mais forte, inclusive, principalmente, setor de serviço, que foi mais sobre a pandemia, setor de eventos, por exemplo, tudo isso agora voltou praticamente ao normal. Isso emprega muita gente, o setor de serviço é o que mais emprega aqui no país, tudo isso começa a voltar ao normal pouco a pouco. Não tem ainda toda uma contribuição maior do setor do agronegócio, embora mesmo esse setor tenha mostrado uma evolução na sua área mais urbana, digamos assim. Então, isso também tem ajudado aqui na melhora do índice de desemprego aqui no Brasil. Então, é uma boa notícia, muito bem-vinda, não é, também? Sempre bem-vinda, desemprego é sempre bem-vindo. Agora, continua aí, sem emprego, mas que não querem emprego, são os autônomos, continuam esse contingente aí, acho que não volta mais, não, vai ser meio difícil mudar. E é grande, é um contingente muito grande também. Muito grande, continua grande. A título de curiosidade, tem uma notícia interessante no UOL hoje, descobriram que um pedacinho do Paraná lá é de Santa Catarina. Algum agrimensor do Feisa dos dois estados andou errando a mão lá, não sei de que jeito, mas não é uma área muito grande, mas pega aquela parte ali de... onde tem as praias, entre as praias e Matinhos, Caiobá e Guaratuba, que são as três principais praias do Paraná, e entra um pouco ali, não sei se pega as praias ou se está para dentro, da BR para dentro, mas pega o município de Garuva ali, pega aquela parte da serra ali, onde passa a BR-101, eu acredito, dali para dentro. Não deixa de ser uma curiosidade, né? É, mas ainda bem, em termos nacionais, né? O Uruguai, por exemplo, está reivindicando um pedacinho do Rio Grande do Sul, né? É lá que ficou para trás um tratado lá do século XIX ainda, acordaram para um pedacinho do Rio Grande do Sul aqui que está sendo reivindicado pelo Uruguai. É o mesmo que dá isso aí, né? Se como a Venezuela acabou invadindo um pedaço da Guiana lá, reivindicando a mesma coisa, espera que o Uruguai não invada o Rio Grande do Sul, né, também? E aí, do Rio Grande do Sul, quando você olha no mapa, no mapa mais detalhado, ela é uma área que aparece, área de litígio, inclusive, né? Ela já é demarcada aí. Vamos ver o que acontece. É, devagarzinho as técnicas de medição vão mudando. Antigamente era no olho, né? Eu nunca esqueço um pessoal que eu conheci uma época em Campinas, e que era descendente lá dos barões do café e tal. E aí, um dia, fomos lá na fazenda de um deles, aí olhou assim e falou, ó, daqui onde você olha, até onde a vista enxerga, tudo era a terra do nosso tataravô, o conde não sei o quê, sei lá, o barão de não sei o quê, porque era assim que o negócio era, até onde a vista alcança. Agora, até onde a vista alcança é uma coisa, naquele tempo não tinha avião nem helicóptero, muito menos drone, muito menos satélite. Hoje em dia, a vista alcança de um jeito diferente. E eu acho que aí vão se acertando as coisas, né? É verdade, a tecnologia avança, o pessoal começa a descobrir aqui uns pedacinhos de terra que ficaram mal desenhados no passado, né? Quem está sob o regime de um Estado vai querer mudar para o regime do outro Estado, porque tributos são diferentes, condições de atendimento de saúde, educação e segurança são diferentes, embora seja tudo o Brasil, mas aí é que começa, ou aí eu estou gostando, é dessa casa aqui, não estou querendo mudar, não. Bom frio, boa semana que está começando, amanhã a gente conversa de novo, Simar. Boa tarde, boa semana para você e toda a equipe, até amanhã. E aí